O capítulo de hoje é praticamente uma repetição do Salmo 18, no qual Davi dá graças porque foi liberto das mãos de seus inimigos. Ele, poeticamente, descreve como isso aconteceu. Deus se moveu nos reinos celestiais em resposta à sua oração e lhe argumenta que andou em retidão diante do Senhor. Entretanto, Davi reconhece que a vitória acontece somente porque Deus mostrou sua fidelidade a ele e o fortaleceu. O que Davi faz, então, é mostrar sua admiração e a sua confiança em Deus. Admiração porque Deus é rocha, fortaleza, libertador, protetor, escudo, abrigo, salvador, amor, fiel, puro, correto, forte, amor, força. Davi demonstra confiança porque é o Senhor quem fortalece, quem liberta, quem protege, quem abriga, quem salva, corrige e também ama. Aprendamos o seguinte, amigos, pelo que Deus é, provoca admiração. Pelo que Deus faz, gera confiança. Esse é o nosso Deus, um Deus espetacular, um Deus maravilhoso, que quer acompanhar você no dia de hoje. Oceana 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 Legenda Adriana Zanotto